Se queres saber, se não te amo ainda, procure entender. A minha mágoa infinita, olha bem nos meus olhos, quando falo contigo. E tem muita coisa, eles dizem que eu não digo. O olhar de quem ama diz, porque o coração não quer, nunca mais eu sei. Se queres saber, se eu te amo ainda, procure entender. A minha mágoa infinita, olha bem nos meus olhos, quando falo contigo. Vê quanta coisa, eles dizem que eu não digo. O olhar de quem ama diz, porque o coração não quer, nunca mais eu sei. Enquanto vida eu tiver, se queres saber, se eu te amo ainda. Enquanto vida eu tiver, se queres saber, se eu te amo ainda.